Hoje vamos restaurar esse boneco dos anos 90 do Seiya. Eu vou primeiro pintar o olho todo de branco. A ideia é que fique mais próximo do anime. Vou aproveitar e aplicar um bege bem claro pra destacar o rosto. E eu vou reforçar as sombras misturando azul com o tom de pele. Agora com bastante cuidado vamos pegar um pincel bem fininho e redesenhar a pupila. Precisamos também repintar o marrom do cabelo. Vou aproveitar também e desenhar um brilho estilo do anime. E esse foi o meu resultado final. E aqui temos uma comparação com o original. Se curtiu, se inscreve aí.